Fala galera do site ondulação, meu nome é Cesar Guiar, molusco, tenho 20 anos, sou local aqui de Maracaípe. Comecei a surfar com meus 9 anos de idade, com bodyboard, e daí fui evoluindo e peguei uns apoios de prancha, onde eu pude desenvolver meu trabalho. O campeonato de Aracaju foi show, primeira vitória no circuito regional, estou muito feliz, já tinha feito 3 finais e 3 segundos, e foi show para mim porque eu treinei bastante, graças a Deus eu consegui ganhar esse campeonato, e agora vou para as próximas etapas com gás. Admiro muito o Messias Félix, campeão brasileiro, nordestino, surfa muito aquele moleque, estou sempre evoluindo aí no circuito olhando para esses caras, surfa muito. Pô, eu gosto muito, sou fãzão do Kelly Slater, surfa muito para mim, dá uma vivência de campeão mundial e agora está tentando a décima, cara que está para botar para jogo, vai fazer 40 anos, destrói tudo, não quer saber dos adversários que vem botar para jogo também, ele está destruindo. Estou agora numa batalha aí, correndo atrás de um patrocínio, estou focado aí no meu trabalho, fazendo tudo certinho, graças a Deus, e pô, estou tentando com uma marca aí, que possa investir em mim, estou no Abraspitu, que é o Brasil Surf Pro, um dos melhores surfistas do Brasil, estou classificado, então pô, graças a Deus eu ganhei essa etapa aí agora, o Marzia, foi muito bom para mim, onde abriu as portas para mim para os próximos eventos, e pô, um patrocínio que possa investir em mim, para poder ir correr o circuito, o circuito Brasil Surf Pro, e os WQS que eu tenho em meta. É isso aí, estou tentando esse patrocínio, quem puder investir, estou aí, a dispor. Pô, o meu maior perrengue foi quando eu não tinha patrocínio, que eu corria categoria mirim, e a gente foi para a praia do Macaco, competi lá, chegamos lá, dormimos debaixo do palanque, onde o jucude, a galera que montou o palanque, estava todos dormindo em cima, onde a galera mijou aí, quando a gente acordou de manhã, o mijo caiu em cima do palanque, que foi muito engraçado, e ficou marcado na recordação isso aí, foi muito bom. E a gente acordou de 5 horas da manhã, daí a gente já saiu do palanque, já correndo para a água, maior ventania, uma marrequinha assim, abrindo, e a gente lá, amarradão. Isso aí foi o maior perrengue que eu já passei, assim, da história do Mossuf. Valeu galera, um abraço aí para o site Ondulação, e para todos que vão ver essa matéria. Valeu galera, surf na veia, valeu. Valeu galera, surf na veia, valeu.